E ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Mas ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Mas ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Eita, meu compadre Ferreca Prazer imenso, fê-lo aqui trabalhando com a gente O prazer é todo meu, meu irmão Que você, por favor? Quem é no выглядит? Vamos lá, vou fazer o seguinte Que você, por favor, deixa o cabelo